No Vale do Mucuri, termina nesta segunda-feira em Teoflotone, a Feira da Economia Popular Solidária. Tem uma reportagem aqui com o Anderson Damasceno. Balança! Na Feira da Economia Popular Solidária, o público encontra muita variedade. Artesanatos de madeira, artigos de barro, vestuários, pratos típicos da região e todo tipo de acessório. Este artesão participa do evento há 14 anos. Ele expõe sua arte e garante que os brinquedos pedagógicos têm boa aceitação do público. A gente só tem a agradecer porque a aceitação do nosso produto está sendo muito boa aqui em Teoflotone, em região. Nós trabalhamos com madeira de reflorestamento, é o pinus, né? A natureza agradece muito pelo fato da gente não estar trabalhando com brinquedos de plástico. Então, nós estamos aí com essa proposta de estar trabalhando com pinus, brinquedos pedagógicos, que é muito enriquecedor para a criança por questão de textura, de peso. Então, é um produto maravilhoso. Para a Josiane, o estande na feira não é apenas uma questão comercial. Ela explica que os vestuários vendidos aqui são feitos por mulheres do Quilombo Santa Cruz, em ouro verde de Minas. E é uma forma de divulgar a cultura local e fortalecer a identidade do grupo. É o meio que nós encontramos de permanecer no nosso quilombo e fortalecer a nossa cultura, a nossa identidade. Vamos fazer quatro anos aí de mercado. A gente já entrou no período da pandemia, que foi um período tenso, e a gente tinha, o nosso meio de vendas era mais as feiras. Então, para nós, a feira tem essa importância de estar nesses espaços de possibilidade, de geração de renda, de autonomia financeira, de inspirar pessoas. E isso, para nós, é muito importante. A 14ª edição da Feira da Economia Popular Solidária, de Teoflotone, tem a participação de produtores de 27 municípios do Vale do Mucuri. A coordenadora explica também que o evento é realizado em todo o estado de Minas Gerais e garante emprego e renda para famílias do campo. Nós temos aqui uma diversidade de produtos, desde o artesanato, agricultura familiar, comidas típicas, bolos, biscoitos, doces, geleias, licores. E o objetivo é que essas pessoas possam mostrar os seus produtos, que são produções artesanais, produzidas sustentavelmente. Então, trazer para Teoflotone para poder comercializar e também apresentar seu produto e abrir seu mercado. Porque a gente entende que as pessoas têm dificuldade de comercializar esses produtos, de divulgá-los. Então, aqui é esse berço de possibilidades, né? Além da comercialização, também a divulgação do seu produto. Aplausos para a turma aí da Feira de Economia Popular, né? Economia Popular Solidária. Isso é muito bom.